Barra pesada, dinossauro rei da estrada Nunca teve a minha intenção Quero ver! Sou... Vamos girar de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é dia já, não sei sim Sou... Sou... O amor que alguém espera Soporta a verdade a alegria Quando é hora de chegar Ah! 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 Ah!